Heróis da Cidade Tudo sobre comboios Olá! Já pensaram em quantos tipos diferentes de veículos existem? Carros, aviões, camiões, comboios... Olá, Alice! Olá, Tina! A Tina é um comboio. Vejam, as rodas dela andam sobre carris. Sim, cabem na perfeição. Existem três tipos de comboios. Os comboios de passageiros, que transportam pessoas. Os comboios de mercadorias, que transportam coisas, como contentores ou carvão. E comboios de trabalhos, que são usados para trabalhos nas linhas ferroviárias. Os comboios de trabalhos não são usados para transportar bens ou pessoas. Então eu devo ser um comboio de mercadorias. Transporto maioritariamente bens, mas já transportei passageiros antes. Sim, e quando o fizeste, eras um comboio de passageiros. Tu não és realmente um comboio, mas sim uma locomotiva. Tu és o motor que puxa as carruagens. Só quando unes uma locomotiva a carruagens, é que tens um comboio. Sim, e hoje estou a puxar carruagens, por isso sou um comboio. Isso mesmo! Na realidade, os comboios surgiram antes de surgirem as locomotivas. Nessa altura, os comboios eram puxados por cavalos ou pessoas. Devia ser muito difícil e lento. Sim, por isso é que inventaram a máquina a vapor. A tina é uma antiga locomotiva a vapor. Algo que não vemos muito hoje em dia. As locomotivas a vapor foram usadas pela primeira vez há 200 anos, no início do século XIX. Isso foi há muito tempo! No início do século XX, as locomotivas a vapor tiveram de competir com as locomotivas elétricas. Porém, o que finalmente venceu a locomotiva a vapor na segunda metade do século XX foi a locomotiva a diesel. Sim, mas eu continuo aqui, afinal. Sim, tens razão, mas tu és invulgar. Atualmente, utilizam-se sobretudo comboios elétricos. Hoje em dia, existem muitos comboios de passageiros. Existem os comboios de ligação, que percorrem pequenas distâncias. Existem os comboios intercidades, que se deslocam entre as grandes cidades. E existem também os comboios de alta velocidade, que conseguem andar muito depressa, 200 a 250 km por hora. Uau, que rápidos! Sim, os comboios de passageiros costumam andar muito mais depressa do que os de mercadorias, pois os comboios de mercadorias são normalmente muito pesados. É perigoso eles irem a grande velocidade, pois isso pode danificar a linha ferroviária. O metro e o elétrico são também tipos de comboios. O metro anda sobre carris em túneis subterrâneos. E os elétricos andam sobre carris nas ruas. Parecem existir vários tipos diferentes de locomotivas e de comboios. Sim, existem comboios de todos os formatos e tamanhos. E fazem imensas coisas. Carregada e pronta a partir, Tina! Obrigada, Edgar! Eu vou agora até à cidade vizinha entregar algumas coisas. Até breve! Adeus, Tina! Ainda bem que pudemos conversar. Nós temos muita sorte em ter-te na cidade. Inscreva-se as Moyse단s. Inscreva-se. Nós temos muita qualidade nos Estados Estados Unidos. Pois é? Como você é se torna? 午 US Um dia 1 sozinho. Obrigado.